Primeiramente, queria agradecer a honra de poder estar aqui com os senhores, nesse evento tão importante, esse evento do doutor Sobral, nosso presidente, a doutora Carla, já virou aqui uma autoridade em Senado, em Câmara, em PF, e tem me dado uma grande ajuda nesse período bastante conturbado da minha vida. Mas, realmente, eu não consigo nem entender por que eu me meti em tanta confusão. Eu acho que tem coisas que... Só Deus para explicar para a gente, porque são coisas que vão acontecendo na sua vida, e quando você vê, você já está de uma maneira envolvida, que não tem mais volta. Por mais que a minha avó me telefone pedindo para eu ir... Menina, larga esse processo e vem para casa. É difícil, porque existe um grau de envolvimento e uma preocupação em dar sequência. É mais do que o processo de impeachment, é o processo de depuração do nosso país. Eu acho que esse processo é necessário. Então, eu acho que o movimento que nós estamos vivendo, ele é muito maior do que o impeachment da presidenta da República. Eu costumo ter a imagem de um grande processo de depuração. E esse processo de depuração, ele passa pelo fortalecimento das instituições. Todas. Todas as instituições. As Forças Armadas, por exemplo, que foram muito achatadas nesse último período. As polícias, que são vistas muitas vezes como braços do poder. Então, foi uma pena eu não ter chegado para ouvir a exposição da polícia civil. Mas uma das preocupações que eu tenho é de uma autonomia das polícias estaduais perante os governadores. Porque, muitas vezes, os governadores fazem das polícias estaduais seus braços. É claro que tem que trabalhar em conjunto. É necessário que a política de segurança pública dos estados esteja em consonância com as polícias. No entanto, não pode ter o risco de, quando um delegado está fazendo uma determinada investigação que desagrade quem está no poder, esse delegado seja repentinamente transferido. Na época em que eu trabalhei na Secretaria de Segurança, se utilizava o termo NASA. Não sei se ainda existe. Fulano vai para a NASA. Que é o seguinte, ele tocou em alguma coisa indesejável. Então, você pode prender, você pode apavorar, desde que sejam aquelas pessoas de sempre. Quando você começa a chegar perto de gente que não pode ser alcançada, aí você altera o seu lugar, te coloca um descanteio, te minam, te prejudicam. Então, essa questão da autonomia também das polícias estaduais, ela é muito importante. Ao mesmo tempo, é importante que nós consigamos essa autonomia sem gerar uma instituição que possa minar um governo que seja correto. Então, assim, esse balanceamento, muitas vezes, ele é difícil. Trazendo para o campo federal, a situação é um pouco parecida. Muitas vezes, o presidente, o ministro da Justiça, ele acredita que a Polícia Federal seja submissa. Eu lembro, quando tudo isso começou, antes de eu pedir o impeachment da presidente, quando começaram as denúncias da Lava Jato e tudo mais, conversando com alguns advogados, eles diziam assim, não, mas você tem que entender que tudo isso está acontecendo graças à Dilma Rousseff. Eu falei, mas por que você vê dessa forma? Porque ela é que está deixando a polícia trabalhar. E eu achava muito intrigante, porque eu sempre tive muito claro que a polícia não é do governo, entendeu? Que a polícia é de Estado, no sentido de ter que seguir as leis vigentes, que defender a Constituição. Como eu vejo com muita clareza que as Forças Armadas não respondem ao presidente. As Forças Armadas têm que defender a Constituição Federal. E respondem ao presidente enquanto o presidente cumprir a Constituição Federal. Então, isso é uma ideia de Estado, de instituições. Então, eu entendo que esse processo todo que nós estamos atravessando seja um processo de depuração, em todos os sentidos, de efetivamente trabalhar para que caia quem tiver que cair, independentemente do partido, independentemente do poder que tenha, seja o poder do dinheiro, seja o poder do cargo, seja o poder da caneta. Porque, às vezes, o poder da caneta vale mais do que o poder do dinheiro, dependendo da situação. Então, que caia quem tiver que cair. E, por outro lado, que as instituições se fortaleçam. O que significa isso? Mudou o presidente? Mudou o partido? Aquela instituição vai persistir. Não é porque mudou um presidente ou um partido que, de repente, inquéritos começarão a ser instaurados contra determinadas pessoas ou contra determinados grupos. A polícia, as polícias têm que se nortear pela lei vigente. Então, toda essa discussão sobre a autonomia, para mim, ela é muito relevante por força da necessidade de fortalecimento das instituições. Então, no que tange, por exemplo, a Polícia Federal, sempre me preocupou a história do guardião. É claro que eu não conheço por dentro, porque, além de professora, eu sou advogada, então tem toda uma situação, digamos assim, institucional. Eu não tenho acesso a como é que isso funciona, mas as informações que eu tenho são de que existe uma centralização das informações. E, muito embora o falecido ministro Márcio Tomás Bastos tenha trabalhado muito para essa centralização, inclusive para um controle das investigações, e muitas pessoas se, vamos dizer assim, se encantem com essa ideia, imaginando que essa centralização vai favorecer a prisão dos culpados, vai favorecer a captura daqueles... Eu tenho muito medo dessa centralização, porque se, por um lado, a centralização facilita, quando você tem a boa intenção de pegar quem deve, também facilita um controle da atuação da polícia, também facilita perseguições dentro da carreira, também facilita saber quem é que aquele delegado da ponta está investigando. Então, assim, essa centralização a depender de quem está no poder, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Então, assim, na verdade, menos por estudar segurança pública e mais por estudar regimes ditatoriais e totalitários, eu tenho uma preocupação com a utilização da polícia como um braço de quem está no governo. Porque nós dependeremos, digamos assim, da boa vontade e da boa fé de quem está no governo. E é melhor não contar com isso. E se houver abusos por parte dos delegados, por parte dos agentes? Os senhores sabem. Vai ter sindicância. E como tem sindicância? E como nesse último governo teve sindicância? Vai ter sindicância, vai ter inquérito, vai ter processo, vai ter exoneração, vai ter até prisão. Não é assim? A lei vale para todos. É assim que funciona uma república. O que nós não podemos permitir é a diminuição da instituição. Então, eu sou mesmo, fui, quando a Carla estava lá fazendo abaixo-assinado na Paulista, pela autonomia, eu subi, assinei, entendeu? Porque, realmente, eu refleti muito antes de chegar à conclusão de que essa autonomia era necessária. Mas, haja vista o tanto que a política partidária tomou conta do nosso país e começou a tentar controlar todos os agentes de Estado, submeter esses agentes de Estado com ameaças de sindicância, com perseguições, com cobrança de posicionamentos político-partidários, quando, na verdade, o que nós deveríamos buscar seriam polícias que não têm esse viés. É o contrário. Então, assim, por perceber isso em várias situações concretas, que, por questão de sigilo, eu nem posso trazer aqui, eu sou, efetivamente, partidária dessa autonomia. Lembrando sempre que nenhuma instituição pode se transformar num monstro. Nenhuma. Nem o judiciário, nem o Ministério Público, nem a polícia, nem a presidência, nem o legislativo. Eu acho que é justamente disso que a gente vive, do balanceamento de poderes. Agora, se você tem instituições autônomas, fortalecidas, ígidas, as outras instituições vão ter medo de se agigantar e de asfixiar as demais. Então, tudo aquilo que Montesquieu falou sobre a divisão dos poderes, o balanceamento, aquilo é muito presente. Aquilo é muito presente. Então, no outro dia eu fui fazer uma entrevista sobre reforma do judiciário e alguém me perguntou o que eu achava quando havia uma denúncia de corrupção dentro do judiciário e eu fiz uma crítica a esse costume de fazer o seguinte, ah, não, você aposenta a pessoa com rendimentos integrais. Eu falei, isso não existe. Então, essa coisa de dizer assim, não, porque se eu cortar na própria carne, se eu exonerar, se eu processar, isso vai manchar a respeitabilidade do poder. Não é verdade. O poder é aquele que consegue enxergar os seus problemas e zelar pela sua qualidade. Então, assim, se nós não tivermos um executivo forte, um legislativo forte, polícia forte, nada funciona. Então, assim, ao invés de enfraquecer, nós temos que fortalecer. Então, eu sou efetivamente partidária dessa autonomia, sem dar superpoderes para ninguém. Eu não gosto de endeusamentos, nem demonizações, nem endeusamentos. Então, todas essas coisas de ícone, o ícone, isso me preocupa, porque eu acho que muito do nosso problema no Brasil foi durante muitas décadas trabalhar com ícones. Nós precisamos de ícones, nós precisamos de salvadores da pátria. E aí nós vamos de uma decepção para outra decepção. De uma decepção, não existe instituição perfeita, não existe ser humano perfeito. Nós temos que ter observância das normas para todos. Ponto. Acabou. Então, o fato da PF ter autonomia não significa que vai se transformar num superpoder. Na verdade, ela vai ter mais condições de balancear com outras autoridades. Porque muitas vezes, quando chega perto de alguém, sofre um corte, cortam a gasolina. A gente sabe como é que funciona. Não é uma coisa... É, entendeu? Acaba a luz. Não é assim? Então, assim, são aquelas coisinhas que você não tem como provar que estão sendo feitas para minar a sua investigação. Te tiram a equipe. Tudo com que finalidade? Não, você pode investigar até aqui. Você pode prender os pagadores de impostos quando eles não conseguem pagar alguns meses. Mas você não pode prender quem está desviando o dinheiro pago com muito suor do povo brasileiro. Você não pode prender. Porque, afinal de contas, é fulano, é ciclano. Num verdadeiro país democrático, não existe fulano, é ciclano. Então, é isso que a gente quer com esse processo de depuração. Sinto muitas vezes que as várias carreiras no Brasil, isso é uma coisa... é uma crítica construtiva, ficam muito fechadas nas suas questões corporativas. Eu sinto isso, tá? Eu sinto isso no Ministério Público, eu sinto isso nas polícias, eu sinto isso no Judiciário, eu sinto isso em várias carreiras. E eu acho que a gente está vivenciando um momento, sem desmerecer os pleitos das várias carreiras, em que a gente tem que abrir um pouco isso para tentar construir algo maior. Entendeu? Eu acho que hoje nós estamos sendo chamados para essa construção. não vai ser fácil, mas eu não sei se nós teremos outro momento tão apropriado como esse, sabe? De abrir, entendeu? Então, essa coisa do corporativismo, ela tem um pouco de importância, mas hoje não é o mais importante. Então, quando forem pensar na autonomia, não pensem pelo corporativismo, como outras carreiras, vocês mesmos disseram aqui, que têm pensado. Pensem pela importância que isso representa para o país. E tenham isso em mente, porque quando vocês conseguirem, vocês não podem esquecer disso. Porque quando a gente tem poder, existe sempre o risco de a gente esquecer qual é a importância desse poder. É o poder para servir, não o poder para usufruir, como a gente tem visto nas últimas décadas no nosso país. Tá bom? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada. 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 Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigado.